mudado de forma acelerada, a cidade está limpa, a cidade está bem cuidada e vai ficar melhor ainda e eu quero dizer que o senhor está convidado para as nossas cavalhadas especialmente, vai ter muitas novidades no dia 6 de julho, que é o aniversário de Palmeiras nós queremos a presença do senhor, do governador e dos nossos senadores e deputados um grande abraço, bom dia e fique com Deus